A gente abre a edição de hoje do RIC Notícias de uma maneira diferente. Vamos ao vivo para Curitiba, capital paranaense. O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva foi solto no final da tarde de hoje. Quem está por lá ao vivo e tem as informações é a repórter Mariane Schlindwein, da RIC TV Record Curitiba. Mariane, muito boa noite para você. Seja bem-vinda à edição catarinense do RIC Notícias. Como é que está a movimentação por aí? Conta para a gente. Olá, boa noite. Boa noite a todos. Agora a movimentação já deu uma diminuída aqui no entorno da Polícia Federal, da sede da Polícia Federal aqui em Curitiba. Mas foi logo depois que o ex-presidente Lula saiu, um carro que deixou o espaço aqui. E ainda muitos militantes ficaram, mas agora já está se dispersando. Nós estamos bem aqui em frente, onde hoje o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva deixou a sede da Polícia Federal depois do advogado Cristiano Zanin Martins protocolar o pedido na Justiça Federal aqui de Curitiba para ter o alvará de soltura, beneficiado pela votação de ontem pelo Superior Tribunal Federal. Ele depois que saiu daqui da sede da Polícia Federal, ele ainda fez um discurso, passou por toda a militância que estava aqui, fez um discurso em um palco que foi montado ao lado da Polícia Federal. Foram quase 30 minutos de discurso, onde ele agradeceu pessoas, fez duras críticas também à Justiça, também à Promotoria e também à Presidência da República, né, de agora. E depois disso ele saiu, cumprimentou alguns militantes, ficou um pouquinho por ali e saiu. Deve ir para São Paulo hoje ainda, onde amanhã vai fazer um discurso na sede do Sindicato dos Metalúrgicos. Ele já deixou aqui a sede da Polícia Federal, a movimentação agora já encerrou por aqui. Voltamos com você. Obrigado, Mariane, pelas informações e uma ótima noite para vocês aí em Curitiba, no Paraná. Paulo Alceu, tudo bem? Boa noite para você. Boa noite, Rodrigo. Boa noite a você que nos acompanha aqui no RIC Notícias. Um momento muito significativo dessa semana, né, a soltura do ex-presidente Lula. O que dizer desse momento? É o que eu já estava esperado, né, Rodrigo? Até porque essa decisão do STF permitiria não só soltar o Lula, como soltar outras pessoas que foram condenadas e presas em segunda instância. A prisão só em trânsito em julgado, ou seja, até a prescrição do crime. Deu para entender? Munido de bons advogados e de preferência dinheiro público desviado, a tendência é chutar para longe as leis. Em frente ao STF, ontem à noite, estavam militantes do PT torcendo pelo voto do ministro Dias Toffoli, onde não haveria, claro que não haveria surpresa, até porque ele militou no 13 como advogado. O esperado aconteceu com Lula avisando que sai mais esquerda do que entrou e vai à luta. Fez discurso hoje, vai fazer discurso amanhã e esse vai ser o roteiro. Certamente, a luta que se refere não é pelo país. Estamos diante, mais uma vez, de uma polarização, onde os extremos apenas provocam fissuras e atrasos. O Brasil vem, de alguma forma, buscando um caminho de mudança, exigindo do Congresso uma participação sintonizada com as ansiedades de uma população cansada de ser explorada no seu sonho de acreditar. Debater e aprimorar propostas em benefício do Brasil e dos brasileiros, de repente, como o atual governo está tentando colocar na mesa, é muito diferente de confrontar, ameaçar e apenas criticar sem nada ofertar. Lula livre teve uma resposta do STF. Começou aprovando que delatado deve falar depois do delator. Isso tiraria Lula de outro processo, ou vai tirar Lula de outro processo, onde foi condenado do sítio de Atibaia. Ou seja, as decisões atuais dos coroados do STF veio a ajudar diretamente os coroados do PT. Mas o grande problema não está aí. O grande problema está no Congresso.